O milagre da história portuguesa é a sua própria existência. Esta foi uma das ideias que Eduardo Lourenço explicou durante a terceira e última conferência do ciclo Patrimónios de Influência Portuguesa. Labirintos de Herança foi o tema da intervenção do professor catedrático que fez encher a Biblioteca Joanina. Primeiro, eu acho que é um caso único, não é? E sobretudo um povo tão pequeno, que tem espalhado nas quatro partes do mundo, menos Austrália, vestígios, exemplos de património de origem portuguesa. O mundo dentro dos mundos na aventura de Portugal foram assim revisitados no âmbito do património de origem ou influência portuguesa. É de facto, enfim, o Camões disse, não é? Nós deixámos a alma pelo mundo repartida, não é? Mas aqui a alma são realmente partes, não é? De nós próprios, não é? Que estão dispersas realmente pelo mundo e fazem parte do nosso corpo dividido, não é? E isso é de facto uma testemunha concreta, vivida e ainda presente, não é? Realmente a nossa aventura no mundo é que lhe deu o seu significado até hoje, não é? Portugal foi isso mesmo, não é? Alguém que se expatriou e em Portugal se multiplicou, não é? Lá fora, não é? E é por isso que penso que nem a nossa existência de povo aqui na Europa será ameaçada, mas haverá sempre realmente esses ossos, não é? Que Portugal deixou realmente no mundo. Este primeiro ciclo de conferências do curso homónimo realizou-se ao longo de janeiro de 2011 e contou com a participação de nomes como José Matoso e Thomas da Costa Kaufmann.